And young men have left their house screaming to get away from them and their mentorship. Bashir Gray left that house screaming. What are you talking about, my nigga? You rich as a kid, you bitch-ass nigga. You rich as a kid and you rich all my kids, nigga. They're trying to scream him out so he'll feel too embarrassed to file his lawsuit against Diddy for what Will and Diddy did to him. Ai, 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 Natiza. Isa, o Exposed de Will Smith, ele tem ligação no caso Diddy? Será? Fala com a gente, Gal, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que vocês vieram fazer aqui hoje? A gente vai falar sobre as suposições de envolvimento do Will Smith no caso Diddy. Gente, a gente tá cobrindo a trindade do mal como ninguém. A gente quer agradecer os 100 mil de vocês que chegaram agora. Pessoas novas que não conheciam a gente, muito obrigado. Eu já era na teaser. Eu já era na teaser. Vocês realmente aí revolucionaram e mudaram a nossa vida nessa última semana. Muito obrigado pelo carinho que vocês deram pros vídeos que a gente produziu ao longo desse ano falando sobre a trindade do mal e a possível queda deles, definitiva. E tá todo mundo com muitas dúvidas porque explodiram bilhões de fake news. Bilhões? De coisas que podem ser verdade ou não. Sendo que a gente, às vezes, óbvio, podemos sim conjecturar coisas. A gente pode sim suspeitar de coisas, mas daí afirmar uma coisa ou outra fica complicado. A gente vai trazer aqui porque vocês pediram muito pra entender onde que o Will Smith se encaixa nessa história. O Will Smith tava agora aqui, ó, no Rock in Rio. Então assim, tava todo mundo já falando. Gente, o Will Smith tá aqui. Foi a conversa do fim de semana. Ele subiu o palco, ele se emocionou cantando as músicas de rap dele. Porque ele começou na música, muitos não sabem. E é muito louco porque ele é um cara amadíssimo, sem sombra de dúvidas, dos anos 90 e anos 2000, a estrela negra. Não, mano, não pode ter nada de errado com o Will Smith. ...mais forte nas bilheterias do mundo todo. Realmente um movie star. Aí sempre rondaram diversos rumores em volta do relacionamento dele, do casamento dele com a Deira Pinkett, com os seus filhos e principalmente com as suas coligações profissionais e seus amigos de indústria. Agora com a queda de Deere, será que a gente tem que dar uma olhada mais aprofundada no Will Smith? A gente vai não só contar o que tá sendo alegado, mas também falar o que é verdade ou não em volta de todo o caso Will Smith e Trindade do Mal. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo. Mas não é inscrito? Manda pra gente Trindade do Mal, pra pelo menos um amigo hoje. Sim, gente. Uma pessoa que seja interessada e esteja meio perdida no que tá acontecendo... Eu sou na T-Z, meu pai. Eu sou na T-Z, meu pai. Porque lá a gente tem um contato muito mais próximo do que por aqui. Muito tempo. Então bora começar esse vídeo. Mas antes da gente começar esse vídeo, é muito importante a gente dar um disclaimer aqui pra deixar todo mundo sabendo que muitas coisas que a gente vai falar aqui nesse vídeo tem caráter especulativo. É uma especulação. Com teorias que as pessoas criaram na internet ao longo dos anos, com base em alguns vídeos, com base em algumas informações que a gente tem, com base em algumas pessoas que já vieram de Hollywood pra dizer algumas coisas, mas nada foi confirmado, tá? É muito importante vocês saberem disso, pra gente saber também, decidir o que que é verdade, o que que é mentira, o que que é especulação, o que que é teoria, o que que é fake news. Então assim, a gente tem que lembrar que esse caminho bizarro aí, de todas essas fake news que tão rolando, tem acontecido porque a galera tá passando um pouco a mão. Eu tô doida pra ver o documentário que o Fifty Cent vai produzir com a Netflix sobre todo... Meu amigo, o meu negro, 50 centavos, quer falar! O meu negro, 50 centavos, quer botar a boca no trambone! Ele tem coisa pra esplanar, ele tá pá! Inclusive, tem um vídeo, por que que ele odeia tanto o Diri? É... Não sei nem de qual canal, deixa eu ver, eu separei pra gente ver. Eu acho que não é da Natizy, inclusive. É rap e hop mesmo. Por que o Fifty Cent odeia e humilha o Pofidera? Mas isso de cinco meses, né? Muita coisa de fora, né? No caso, Diri, pra gente ver também o que que é fato e o que que é fake. A gente fazer um fact-checking, um pente fino, mas correto de todas essas informações. Uma das coisas que nos ajudou muito ao longo de produzir todos os vídeos da série Trindade do Mal foi ver esses documentários já produzidos. Por exemplo, a gente viu o Surviving R. Kelly mostrando todas as vítimas. E o que que ocasionou a derrocada do R. Kelly que fez ele ficar preso. E esse documentário não tava disponível no Brasil. Mas a gente tinha uma solução pra isso, pros nossos problemas. Por isso que a gente conseguiu trazer vídeos bons pra vocês. E a solução é o Surfshark. Surfshark é um VPN maravilhoso. Tem que pagar. Que te permite acessar conteúdo. Tem que pagar. 100 mil inscritos a mais. Os vídeos estão voando. Porra, 60 mil de like em três horas. Tem que pagar. Tem que pagar. É que eu não uso, né? Mas tem que pagar. Vou avançar aqui, mas ó. Dá uma olhada lá no AD das minas lá. Não é o tipo de serviço que eu uso. Mas é um serviço interessante. Então fica a dica aí, galera. Envolve a Trindade do Mal. Tem só disponível em outras localidades, hein? Exatamente. Bora voltar pro vídeo. Vamos começar esse vídeo, gente. Falando sobre uma das maiores controvérsias que rondava a vida do Will Smith. Que era sobre a vida amorosa dele. Desde os anos 90, a vida amorosa do Will Smith é caso de especulações e controvérsias na vida. Porque, primeiramente, a primeira esposa dele na indústria não foi a Jada Pinkett Smith. Muitas pessoas acham que eles estão casados tem 350 anos. Mas não. Ele foi casado com outra mulher antes. Ele foi casado de 92 até 95 com a Cherie Zampino. Ela é a mãe do primeiro filho dele. E tem várias especulações sobre o fim do casamento da Cherie com o Will Smith. Muitas pessoas diziam, né? Corria na boca pequena que a Cherie tinha encontrado o Will Smith na cama com outro homem. E, por isso, o casamento dos dois teria acabado. Mas, anos depois, ela mesmo veio dizer que não era verdade. Que essas especulações eram mentiras. E que não teve nada a ver com isso, de fato. Desde que a gente escuta desses homens poderosos aí do showbiz americano. A gente escuta alguns rumores que a maioria deles, na verdade, são bissexuais ou até mesmo gays. Que não podem viver a sua sexualidade fora do armário. Por isso, se casam com mulheres, aquele termo que nos Estados Unidos eles chamam de beard ou barba. Que é, tipo, você casar com uma pessoa do gênero oposto pra, tipo, esconder a sua sexualidade. Então, esses rumores sempre rondaram muitas pessoas da Trindade do Mal e tal. Mas, também, o Will Smith. E o Will Smith sempre teve essa coisa também com ele de, tipo assim, ele viu um casamento que não deu certo dentro da sua casa com seus pais. E ele tinha essa política dentro dele mesmo que ele nunca se divorciaria. Ele não se divorcia. Ele já falou isso em entrevistas, inclusive. E ele já falou isso tanto com a Deira quanto com a Cherie. Em entrevistas porque... Inclusive, essa parada de não se divorcia... Eu pausei aqui porque você vai entender porque que eu pausei. Eu vi uma entrevista... Eu acho que foi no canal delas, mas um vídeo que eu tava vendo off-live. Até porque eu já falei que eu sou natizer, né? Não é palhaçada, não. Eu assisto mesmo. Eu sou fofoqueiro, porra. Que o Jay-Z tava falando, né? A gente não se... Não se divorciou, no caso, quando ela descobriu. O Jay-Z falou, cara, a gente não se divorciou pra mostrar que não seremos vítimas de... É um bagulhinho que ele falou, tá ligado? Não seremos vítimas desse... Desse sistema que divide os casais negros. Um bom exemplo pros nossos filhos e lutar pro nosso amor. Parada dessa, assim. Que ele falou, tá ligado? Tipo assim... E toma chifre, foda-se. Eu vi em live esse vídeo? Eu não me lembro. Foi? Põe em live? Se foi, não me lembro. Você sabe que eu tenho uma memória... Uma merda. Pô, mas ele meter essa é sacanagem, né? Ele meter essa é foda. Tivemos momentos fofos também da Cherie agradecendo a Jay-Z por ser uma mãe, uma segunda mãe, né? Uma mãe drasta, maravilhosa. Trey, que é o irmão mais velho, da Willow e do Jayden. Trey vem de casa e eu disse, como você gostou da Jada? Ele disse, eu realmente gostei dela, mãe. Oh, meu Deus. Cara, não entendi nada. Não, peraí, peraí, peraí. Por amor de meu bebê. Peraí, 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 peraí. Vendo da Willow e do Jayden. Trey vem de casa e eu disse, como você gostou da Jada? Ele disse, eu realmente gostei dela, mãe. Ah, tá. Oh, meu Deus. É a esposa e a ex-esposa dele. Entendi, entendi. Pô, você é maneiro pra cara. Obrigada. Por amor de meu bebê. Você é maneiro pra cara. Certo. Meu filho não poderia ter um melhor momento de smile. Obrigada, Ray. Não, obrigada. Ele não poderia. E ele tem uma grande mãe. Obrigada. Eles já tiveram certos momentos e o Will sempre colocou, eu não me divorcio. Se a Sheree não tivesse me largado, talvez eu daria com ela até hoje. E a mesma coisa com a Jada. A Jada já propôs pro Will pra eles se separarem e ele falou que não. Muitas pessoas, aí entra em especulação, vamos separar. E o Will faz muito isso porque como ele é gay, não importa com quem ele esteja casado ou não. É por isso que divorciar dessas mulheres que muitas pessoas julgam tóxicas e que elas maltratam o Will, pra ele não é importante porque na verdade ele é um homossexual e pelo menos... Quer se separar? Não. Ah, então beleza. Então não vamos nos separar. Tá tranquilo. É. Vamos nos separar? Não. Ah, então tá bom. Então não vamos nos separar. Vamos continuar então. Vamos continuar? Vamos continuar. Valeu. Ué. É, bem que isso, né? Não importa com quem ele esteja casado ou não, por isso que divorciar dessas mulheres que muitas pessoas julgam tóxicas e que elas maltratam o Will, pra ele não é importante porque na verdade ele é um homossexual e pelo menos ter uma esposa ali dá uma garantia de um respaldo pra ele em Hollywood. O que vocês acham sobre tudo isso? A gente fez um vídeo ano passado... Pô, mano. Pô, deve ser... Nossa, deve ser uma merda isso, cara. Pô, Deus me livre, cara. Caralho, que sacanagem, mano. Pô, o mundo é uma merda, cara. O mundo é uma merda, cara. Mas, porra, ver isso como algo errado, o cara tem que ficar com uma pessoa... Não estou dizendo que é o caso dele, mas como a gente tem que comentar aqui a especulação... Pô, o cara... Qualquer um tem que fazer isso, mano. Tem que ficar escondido por causa de Hollywood, por causa de qualquer coisa, mano. Família, caralho, mano. Porra, deve ser uma parada... Sabe, falando sobre... Por que as pessoas tinham um pé atrás tão grande com a Disney? Se vocês quiserem saber um pouco mais, assistem esse vídeo com detalhes. Mas as pessoas já tinham um pé atrás com ela, principalmente por causa da relação com ela com o Smith, que é uma coisa que, para os nossos olhos aqui, e do público que a gente está longe deles, parece meio esquisito. Porque é uma relação que durou muitos anos, está durando até hoje. Só que, ao longo do caminho, a gente teve vários percassos e quebra-molas meio esquisitos. Que fizeram o carro do relacionamento deles dar uma balançada. Isso começou desde os primórdios, tá? Eu tive a parada do Riamma. E a Jada e o Tupac tinham uma relação muito próxima, tá? A gente não vai entrar em detalhes aqui. Vai lá assistir o vídeo da Jada. Mas eles tinham uma relação muito próxima. Eles foram juntos para a Califórnia para poder... Eles se conhecerem da escola. Muito próximos, eles foram. Exatamente. Eles eram um casal fun... Um casal. E quando o Pac morreu, foi uma coisa que abalou muito a Jada. E ela sempre fala do Pac. Ela sempre traz o nome dele de novo. Porque ele foi uma pessoa muito importante para ela. Quando eu o tentava me abraçar... Ele era... Eu quero dizer... Isso era como... Eww... Para nós ambos, certo? O momento que o Pac me viu... E eu vi o seu cabelo de pênalti em toda a sala... Foi como eu já o conhecia. Isso virou piada na grande mídia. Eles não chegaram a ser um casal, então? Tipo assim, por que você tá falando tanto do Tupac e seu marido tá logo ali, tipo... Deixa os mortos enterrarem os mortos. Tipo assim, esquece ele, mano. Não, não é de vez, eu acho. Mas por que você fica, tipo assim... Chupando o peru do cara, sendo que seu marido tá aí desrespeitando seu marido? A galera tem muito... Nossa, que isso! Caralho! Caralho! Caralho, escalou rápido demais. Eu não consegui nem dar o pi aqui, velho. Que isso, rapaz! Turranço da Jaira por estar sempre... Gente, a galera, tipo, zoa ela no SNL. A galera faz piada disso nos programas de variedade dos Estados Unidos. E assim, é muito louco porque... Ela fala muito do Pac? Ela deve falar muito. Se tem meme disso, ela deve falar muito do Pac. Nossa! E assim, outras coisas que a galera tem de pé atrás também que eles acham que o relacionamento dos dois é tóxico. Por eles já terem, tipo assim... Se separado de corpos, mas nunca terem dado divórcio um pro outro. Aí ela começou a namorar pessoas. Ele tinha rumores de que ele namorou pessoas também. Até a Margot Robbie tava dentro dessas pessoas que talvez o Will Smith tenha se relacionado no off-season da Jaira. A galera ficou... Que palhaçada esses dois! Outra coisa também que tá sempre rondando os dois é que ambos são bissexuais e que eles convidam pessoas pra, tipo, freak-offs deles mesmos. Tem, inclusive, rumores que, tipo assim, que eles convidaram a J.Lo pra alguma coisa ali, né, entre os dois. E que nessa época ela namorava o Diddy e o Diddy não teria gostado nem um pouco dessa situação. Então, assim, esses rumores sobre o casamento dos dois tem rondado há muito tempo aí. Jennifer Glock! Inclusive, tem um rumor mais específico que tem durado mais tempo que é do Will Smith ter uma relação extraconjugal com outro homem. A pessoa em questão, gente, é o Dwayne Martin. E os dois têm uma amizade de longa data. O Dwayne também é ator. E ele é conhecido por papéis em séries de TV como All of Us e filmes como White Man Can't Jump. E ao longo dos anos, ele e o Will foram vistos juntos em diversas ocasiões. E isso chamou a atenção da mídia. Eles eram frequentemente vistos viajando juntos. E rumores sobre uma relação mais profunda começaram a surgir por volta de 2011. E, gente, esses rumores vieram muito à tona por causa de viagens que eles faziam até sem as suas esposas. E esses rumores tomaram mais corpo quando o brother Belial, que era um ex-assistente do Will Smith, veio dar uma entrevista pra Tasha Kay no YouTube falando mais especificamente sobre como ele flagrou os dois juntos já algumas vezes. E depois eu vi um ex sexual que eu vim em. Quem você vim em? Ele e o Dwayne Martin. Só que esses rumores, gente, vêm de muito tempo, vêm de muitos anos, desde os anos 90. E ano passado, quando houve toda essa repercussão maior, a própria Jada veio falar algumas vezes sobre a inverdade desses rumores e como eles vão processar essas pessoas. Como você se sente em 2023 de ainda ter esses rumores sobre as pessoas que você ama, como o Will and Dwayne? Eu sei. Isso também veio, também, recentemente. Pô, e assim, eu vou falar uma parada que eu não sei, né? Eu vou ter toda a sensibilidade pra falar sobre isso agora. Eu já falei, pelo amor de Deus, cara, se você tá falando uma parada indevida no chat, você vai ser banido. E eu vou me certificar de banir você aqui, de banir você no Alan, de banir você no Spire, de banir você no Renato, de banir você no Camargo, de banir você no Maga Show, de banir você em todo lugar, cara. Pelo amor de Deus, cara. Se comporta, cara. Não tem educação, tá ligado? O que eu ia falar? Se isso for verdade, tipo assim, se o Will for uma pessoa que, pô, tá tentando esconder isso e, pô, é muito ruim ter que viver escondendo isso, caraca, deve ser horrível, mano. O jeito que ela tá respondendo aqui, o jeito que eles tratam isso, meio que afasta o assunto um do outro, tá ligado? Tipo assim, faz com que, pô, ela, sei lá, tá ligado? Não que ela tenha que assumir alguma coisa aqui, ou ele, que porra, mano. Porque aí, quando o cara vai dar a opinião dele, fica meio ríspida por causa disso, né? Que eles tratam um bagulho como se fosse uma parada ridícula, né? Ela respondeu isso, ela acabou de falar isso. Pô, desgasta muito, né, mano? Parece que ele e ela se odeiam, parece que é um amigo dela, não um esposo. Que que ele fez isso, né? Que ele fez isso, você sabe, e me dizem isso, é ridículo, e é nonsense, e esse é um personagem que tentou, um, uma moneya shakedão que não funcionou, que não funcionou. Vamos ter que legal ação. Um, Porque é uma coisa ter sua opinião sobre alguém versus só fazer uma história malícita. Então isso é acionável, então nós vamos rodar com isso. Não é verdade. Nós vamos cuidar disso. O que você disse sobre as alligas? Como, sabe, tantos rumores, qualquer coisa que você quer dizer, nós estamos vendo. Ah, eles sempre estão fazendo isso, então aí vira e mexe, o casamento da Jada com Will vira assunto polêmico. Quem se lembra do tapão que ele deu no Chris Rock no Oscar? Deixe meu nome na sua boca! Eu vou, ok? A galera aqui no Brasil, a gente ficou super do lado do Will, mas lá os estadunidenses ficaram todos contra o Will. Ele foi expulso da academia, gente. Ele não pode mais votar no Oscar ou ser indicado, apesar dele ter ganhado nessa mesma cerimônia. Então assim, foi uma coisa, um episódio super amargo e foi numa mesma época que a Jada Pinkett Smith tava aí promovendo o seu livro, né, o seu memoir, a sua biografia. Onde ela falava sobre a época que ela e o Will Smith ficaram separados. Ela também os referia ao casamento dos dois como uma grande parceria. Sem dar especificidade se eles ainda estavam juntos ou não, depois ela teve até que se retificar em uma das entrevistas, ela falou, gente, sim, a gente continua junto. E o seu exame, ainda é exame ou exame? Esse é o meu homem. Ok. Sim, ainda é o meu homem. Só que isso veio com um gosto amargo desde que a gente descobriu, ou pelo menos a própria Jada cantou no Red Table Talk, que uma das pessoas que ela se relacionou mais fortemente nesse off-season aí do relacionamento dela com o Will, onde eles estaram separados de corpos apesar de legalmente, civilmente serem casados, é o relacionamento dela com o Augusto Alcina. Ele é um cantor de R&B, que tem 32 anos, ou seja, a idade dos filhos do Will. E ele era muito amigo do Jada. E o Will e a Jada também tem uma coisa, tipo o Flavor Cap do Diddy. Eles têm uma casa muito grande, eles têm filhos na indústria, eles são como se fossem figuras. Nath. Não, eu sei o que ela quis dizer, que é tipo assim, provavelmente ela tá falando, ah, eles têm uma estrutura muito grande que treina pessoas lá, talvez pra atuar ou pra cantar, tá ligado? Calma aí! Porque essa história tá deixando a gente meio paranoico, né? Mas eu acho que não é uma parada tão gíria assim. Calma, calma, vamos voltar. Moleque, o maluco era amigo do filho? Tá liberado, gente? Pode isso? Amigo do filho? Aí legalizaram a sacanagem, né? Ele é um cantor de R&B, que tem 32 anos, ou seja, a idade dos filhos do Will. E ele era muito amigo do Jada. E o Will e a Jada também tem uma coisa, tipo o Flavor Cap do Diddy. Eles têm uma casa muito grande, eles têm filhos na indústria, eles são como se fossem figuras paternas pra muitos jovens que estão aí começando a querer acontecer na carreira. E essas pessoas geralmente dormem na casa deles e tal, ficam lá, sendo apadrinhado por pessoas na indústria em Hollywood. E o Augusto Alcina era um desses pupilos, assim, que era muito próximo do Jada, tava aí despontando uma carreira musical e começou a criar uma relação de proximidade muito grande com o Will Smith e com a Jada. Só que eventualmente essa relação de proximidade se tornou algo maior naquilo que a Jada chama de entanglement. Você e eu estávamos passando um momento muito difícil. Sim. E nós decidimos... Eu estava feito com o seu a**. Sim, você me pôde para a curva. Eu estava feito com você. Sim. Ele é porra, não tem jeito. Eu estava de saco cheio. Eu estava de saco cheio de você. É, e eu fui lá e, com todo respeito às meninas, eu fui lá e executei o novinho. É isso que ela vai falar. E nós decidimos... Eu estava feito com o seu a**. E fez o correto. Eu estava feito com você. Sim. As casas tem isso. Sim. Nós basicamente... Nós nos rompemos. E então o que você fez, Jada? Bem, você sabe... Eu acho que... Desde lá... Você sabe... Como o tempo passou... Eu fui em um tipo de entanglement. Com o Augusto. Caralho! Você é meio com um bagulho na televisão? Essa palavra, gente... Eu queria ir para Venice Beach, na Califórnia, e comprar uma blusa. Entanglement. Só para dizer assim... Entanglement é tipo assim... Está encalacrado com alguém. É. Você está encalacrado. Você tem um negócio ali, um... Um cruado no negócio. E isso virou meio que tipo uma piada interna no mundo todo. Tipo... Entanglement. Entanglement. Sim. Ela namorou com ele muito tempo. E na indústria... Tipo... Na época que eles estavam juntos mesmo, ninguém sabia. Mas ela ficava fazendo eventos com o Augusto. Ele com a mãozinha nela assim, com a casal. E a galera achando que ela estava casadaça com o Will. Sendo que não estava. Depois eles até retificaram. Assim... Eu não vejo problema em ela ter seguido em frente. Já que eles estavam separados de corpos. Ela podia fazer o que ele quiser. Sendo que foi o Will que não queria mais saber dela. Exatamente. Ele falou. O problema que muita gente não gosta. É porque o Augusto ainda tem idade dos filhos. E era amigo do filho. E é meio que tipo assim. Fica parecendo meio que uma coisa meio grooming assim. É uma coisa um pouco esquisita. Entendeu? Um pouco estranho. Então assim... Tipo assim... Por que que é esquisito? Eu vou falar agora. Eu não vou fazer uma acusação. Vou fazer apenas uma leitura, né? Significa dizer que enquanto os caras estavam andando pela casa dela. Não tem nada de errado. Mas é esquisito. Tá ligado? Não tem crime. O cara tem 30 anos. Amigo do filho, mas... Né? Sempre supostamente. É esquisito, mas não tem nada de errado. Tá certa ela. Só é esquisito mesmo. E é inegável. Né? É inegável. Estão entendendo que sempre houveram especulações sobre coisas sobre o Will Smith e sua relação principalmente sua relação com a Jada. Mas até então... Foda-se. Gente, sinceramente. Sinceramente. Ah, o Will Smith, ninguém se importa com a sexualidade dele. Se ele é gay, se ele é hétero, se ele é bi. Ninguém se importa com a sexualidade da Jada, muito menos. Ninguém tá nem aí pra isso. Se ele não vai ter nenhum crime, tá tudo certo. Estão separados de corpos. E a Jada ficou comigo que na época tinha 23, 24 anos e ele era adulto. Exatamente. Exatamente. Mas agora vamos olhar as coisas mais graves que estão sendo acusados que podem ligar as coisas do Diddy e afins. Agora a gente vai entrar de fato nas questões do relacionamento do Will Smith com o Diddy. Afinal de contas, eles têm uma relação? O que o Will Smith tem a ver com tudo isso que tá acontecendo? A gente tem o nome dele em algum lugar? Ou são só especulações? Vem cá que a gente vai explicar pra vocês. Não, não. Segundo a CNN, gente, além de amigo próximo, além desse amigo próximo do Diddy, o Will Smith já teria participado dos Freak Offs, não só das festas do Diddy, mas também das Freak Offs. Cara, olha só. Eu sei que isso aqui é uma especulação, CNN, o caralho, mas mano, a gente já falou aqui. Você que tá vendo foto de artistas aí por aí, com o Diddy, em festas, né? No after, né? Das premiações que ele dava, as festas e tal. Uma coisa é terem 10 festas. Outra coisa é o cara participar da festa que acontece no terceiro andar da Luz Vermelha. Né? Então assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É que nem a parede do Lebron James aí que a gente tá falando aí. Que o Lebron tem aquela famosa frase, né? Ninguém... Ou ninguém dá uma festa como o Diddy, ou a festa do Diddy, som muito pica. Pô, era assim que o Lebron falou. A gente já falou. Uma coisa é o cara tá no primeiro andar da festa e tá ali na gastação da festa. Que pode ser uma festa boa pra caralho mesmo, eu não duvido. Outra coisa é o cara ir pra festa do terceiro andar, né? Luz Vermelha, tem que deixar o celular na portaria, né? E aí vai saber o que acontece lá. Você iria na festa do primeiro andar pra conhecer? Não, cara. Que maluco, cara. Sou um cara casado, cara. Casado, muito bem casado. Vai rolar, gente, até rumores de que havia um túnel debaixo da casa do Diddy que levava pra mansão Playboy, que levava pra casa do Michael Jackson, que levava pra não sei o quê. Calma, galera. A CNN veio dizer que não tem nada disso, não existe nenhum túnel na casa do Diddy que leve pra outro lugar. Eles, o cara, tem a câmera secreta. Vamos respirar, vamos tecar uma parcimora desse momento. As teorias estão fora de controle. Exato. Mas a CNN chegou a dizer que, tipo assim, sim, há rumores que existem freak-offs, ou seja, sex tapes, nessas orgias orquestradas pelo Diddy em que o Will Smith participa. Só que ele nunca foi citado em alto do processo, não, tá? Não, não. Se você for lá olhar o processo que tá rolando agora, por estar enjaulado, não cita o nome do Will. Então há que fazer essa diferenciação, entendeu? Pode ser que ele possa vir a ser citado, a gente não sabe se eles vão começar a fazer. Cara, se tivesse sex tape legal e vazar de uma galera... Mas até o presente momento, não. Agora, quais são algumas das coisas que a Jagua, a Wright, acho que dispensa comentários, né? Já falou do Will. Sim, ela falou agora que, tipo, se a gente for pegar as freak-offs, tem muita gente envolvida, inclusive o Will. Se a gente for olhar também que ela tem uma proximidade com todas essas pessoas que já atingiram, de alguma forma, a trilhagem do mal. Ela já confirmou com o Belial, que era o assistente pessoal do Will, de que o Will era sim um homem que pegava meninos e tal, e uma dessas possíveis vítimas tinha sido o próprio filho do Will Smith. Não, não! Não! Ele disse tudo? Ele disse tudo, mas algo que era importante. Ele sabe que Will Smith, Jaden, ele... ele... você sabe o Belial. Não, que é isso? Que não se passa até então de acusações. Exatamente. Acusações de, assim, especulação. Não, ela tá falando que uma pessoa sabe e falou pra ela que isso aconteceu, né? Caralho, mano. Que isso, mano? Não sabemos. Só que quando essas coisas vieram à tona, começaram a voltar, as pessoas começaram a trazer vídeos antigos do Will com o Jaden, com o Will, tipo assim, com um comportamento que deixou a internet com um pouquinho de pé atrás, tipo assim... Desconfortável, né? É, tipo assim, mexendo o seu filho na boca um pouco... Forçadamente. Forçadamente, né? Mostrando com o Jaden claramente desconfortável em todas as situações. E foram múltiplas vezes que isso aconteceu. Então a internet ficou assim, gente, olha o jeito que o Will trata o próprio filho na frente das câmeras. E a galera também trouxe à tona de volta o fato de que o Jaden Smith, quando ele tinha 15 anos, ele queria muito se emancipar da família dele, por vários motivos. Ele acabou não levando a cabo, ele não se emancipou, tá? Isso é muito importante, porque muita gente também tá falando que o Jaden chegou a se emancipar. Isso não aconteceu. Ele realmente chegou a pedir, a Jada e o Will já falaram sobre isso, só que ele não chegou a pedir de fato na justiça a emancipação. Eu já ouvi quando estávamos falando esta noite sobre você estar aqui, que você está tentando se tornar emancipar, é isso? Olha, aqui é o que eu preciso explicar. Eu não vou para qualquer lugar. A coisa que as pessoas não conseguem é que tudo em sua casa é livre. Então eu posso comprar tudo e tudo que eu quero em sua casa, então eu acho que eu vou estar lá por 20, 30 anos mais. E muitas pessoas falam que ele tinha chegado a querer se emancipar pela forma como a vida dele estava se dando. Ela falou como os pais estavam gerenciando a vida dele, não só na carreira, mas também na vida pessoal. Porque muitas pessoas vieram com rumores que o Will e a Jaden levavam o Jaden para os Freak Offs. Agora a gente tem que lembrar só um aspecto cultural aqui, saindo um pouquinho disso aqui, tipo, pedir emancipação nos Estados Unidos não é essa coisa tão absurda igual a galera pensa. É mais comum do que a gente imagina, tá gente? Às vezes as pessoas pedem emancipação para fazer a faculdade um ano antes. e irem para a faculdade menor de idade. É mais comum que aqui no Brasil a gente realmente não conhece quase ninguém emancipado, é raríssimo. É raríssimo. Então a gente fica tipo, nossa, se ele se emancipou e porque ele não quer esses pais tóxicos, uma coisa não tem nada a ver com a outra só para falar. Mas pode ser que seja por causa que eles são tóxicos. A gente não sabe. Estou falando que não é presumir só porque vai ter uma emancipação rolando que isso foi o que aconteceu, entendeu? E aí é uma acusação gravíssima de você não só estar levando uma pessoa que é muito jovem, talvez até menor de idade, para uma orgia onde... Cara, mas por qual motivo uma pessoa milionária com pais milionários emancipação? Por qual motivo, assim, legal? Crise? Queria morar sozinho? Ele queria gerenciar a própria carreira? Tirar dos pais? Será? É, isso... Isso me parece um bom motivo. E esse Jayden... É Jayden, né? O Jayden Smith... Me perdoei. O jeito de falar, ele deu uma piradela, né? Ele deu uma piradinha. É que eu estou tentando, galera, dar uma relaxada no ambiente, tá ligado? Ele deu uma piradinha de leve, não deu? De levinho? De pessoas não serem molestadas sexualmente. Aí piora, tem todo o agravante de ter essa coisa sexuosa de ser um filho, né? Exatamente. Por isso que é tão grave. Tipo, eu acho que se eu sou o time de pior deles agora, eu tinha que estar... Gente, processando todo mundo. E aí... Lembra quando a gente estava falando do caso da Jayden com o Augusto Alcina? Vocês lembram? Aí a gente estava falando que eles também tem uma espécie de flavor, que é para acampamento do Will e da Jayden, acampamento do Smith. Eles já foram assim... Porra, e aí... Pô, se eu não aproveitar o momento, né? Se eu não aproveitar o momento e botar essa, eu acho que talvez, na história da minha live, eu nunca vou ter, né? Se não for agora, provavelmente não vai ser nunca. Deixou-me cantar! Deixou-me cantar! Essa skin do Justin Bieber aí também, hein? Caralho! Icon Baby! Fala dele aí, ó! Fala dele aí, ó! Olha ele aí! Muito pica! Tá maluco! Tá maluco, fi! Quem não tá arrepiado, tá morto por dentro. Aproveitar que eu não adevo esperar e eu vou conversar com vocês uma parada que eu não sei, né? Tipo assim, porque nas minhas lives, sempre quando eu assisto os vídeos da Nath Thaís aqui, a gente dá a nossa opinião baseado em especulações, né? Nem o Diri, veja bem, nem o Diri eu condenei nas minhas lives. Então assim, obviamente que a gente tá vendo aqui o vídeo do Will Smith é um cara que é extremamente carismático e tal, pô, tá no imaginário aí legal de muita gente. Então, porra, é óbvio que isso aqui são especulações, são coisas que tipo assim, caralho, será que é? Será que não é? Será que tá acontecendo? Será que não tá acontecendo? Como qualquer coisa que a gente tenha assistido aqui dos vídeos dela, não só delas, mas também de outros canais que a gente assiste, incluindo várias histórias recentes ou não, tá, rapaziada? Então não tome aí, não tome esses vídeos como verdade absoluta, não batam o martelo, façam a sua, como é que eu posso dizer, a sua opinião baseada nisso, beleza? O advogado bateu na porta? Não, nem é isso, mano, é porque, pô, sei lá, né, porque esses vídeos estão explodindo agora. Pô, a gente assiste os vídeos da Nath Isa, mano, tem cinco meses aqui no canal, velho. E eu nunca precisei falar isso, porque tem gente que, porra, tem gente que é nova no canal e já, não só no canal no YouTube, mas também aqui na live, que já tá chegando dando a última forma, tá ligado? E não é assim que a coisa, a coisa vai. Vambora. Vocês lembram? Aí a gente tava falando que eles também tem uma espécie de flavor, que é pra acampamento do Will e da Jay, acampamento do Smith. Eles já foram, assim, mentores de outras pessoas. Quando a gente tava cobrindo aqui a Trindade do Mal, tem uma série que fazia muito sucesso na Fox, que conta uma história bem parecida com esse império da música negra que a gente tá cobrindo aqui. Empire! Chama Empire. Muitos de vocês falaram... Baita série! Eu amava Empire, né? Uma série que era protagonizada pelo Terrence Howard e a Taraji P. Henson, nos papéis de Lucius e Cookie Lyon, que é basicamente dois negros muito poderosos que tomam conta aí da indústria da música, principalmente nesse lugar da música negra, mas que, na verdade, era um império de crimes onde eles eram pessoas extremamente problemáticas e controversas. Todo mundo tá lembrando dessa série porque tem algumas coisas parecidas com o que a gente tá vendo agora com toda essa história da Trindade do Mal. O Bashir Gray era um dos protagonistas dessa série, quem se lembra? Ele fazia o Hakim, que fazia o filho da Cookie. Aí, o Hakim, Gabriel. Que era um rapper em ascensão aí na indústria. Ele, na vida real, também era um rapper em ascensão aí na indústria, que nem queria atuar, ele só queria acontecer na música mesmo. Ele acabou sendo descoberto pelos produtores do programa da Fox e falou, cara, vamos tentar fazer atuação também, quem sabe você já consegue emendar duas carreiras aí. E ele realmente começou a explodir. E todo mundo que virou muito fã de Empire e começou a acompanhar a carreira dos atores, que também eram músicos na vida real, perceberam que o Bashir tinha uma ligação muito grande com a família Smith. E a influência que a família Smith tinha no Bashir era basicamente de mentoria. O Will Smith acabou vendo... Olha o cabelinho dele, caralho! Muito pica, filho! O cabelo dele? Porque ele serviu uma espécie de mentor pra ele na indústria. E foi dessa forma que ele apresentou o Bashir para o Diddy. É sempre isso. A galera sempre pega alguém foda e jovem e joga eles na gala do Diddy. Meu amigos, terminou. Cara, como é que esse cara tá em todas, cara? Caralho, cara! Inclusive, pô, tá... Porque pra mim agora tá aparecendo muito... Eu tô de cabeça nesse assunto, eu tô de cabeça nessa bofota. Pô, tá aparecendo vários rios agora dos caras com... Passa o creme, aí na hora que vai passar o óleo, tá ligado? Aí tem tipo... Eu acho que é... Tipo um filtro do Instagram, tá ligado? Que o Diddy aparece nas costas e esses caras tomam susto. Porra, mano. Quando aparece um desse, eu não... Porque eu tô rindo sozinho aqui em casa e é uma loucura. Vocês já viram esse vídeo? Alguém já apareceu em vocês agora mesmo? O cara tá no mercado e pega uma parada... Aí quando ele pega, vai olhar o nome e aparece o Diddy. Esse cara toma susto. Porra, bom pra casa. Pô, se isso é ruim, acabou o mundo. Todos esses homens, todos? Foi bem assim. O Justin Bieber também. Eu fico com o meu pé atrás porque é sempre assim, cara. É sempre assim, tipo... O Justin Bieber apresentou pro Diddy. Aí o Will Smith apadriou o Bachir e apresentou pro Diddy. Então foi... No final ficam homens quebrados. Chega uns 30 anos, um bando de homens lelê. Exatamente. Então assim, aí chegou, gente, muitos anos depois... Vou mostrar pra vocês um. Vai ver hoje. Ele acabou. Leoft. Já viram, né? É ali... Caramba, não é. E o Bashir, depois que tipo assim, a série foi cancelada, a carreira dele não decolou e várias coisas aconteceram, gente, sério, a vida do menino tava no topo, fazendo assim, ele teve altercação física com a esposa, com a mãe do filho, foi preso, ele era um menino que tava com a carreira no topo e ele foi se tornando uma pessoa extremamente tóxica. Abusando de substâncias, hoje ele, tipo assim, sumiu do olhar público, assim, tipo, igual ele tava no início da carreira dele. Que doidera essa, cara! São meninos que tinham tudo pra brilhar e acontecem o pior, ou eles, tipo assim, igual o Joshi Bibi, que chegou a fazer muito sucesso, mas foi extremamente abusado no olhar público a vida inteira, ou então são meninos que, tipo assim, não conseguem nem ver a estrela deles brilhando. Todo mundo que orbita esse universo aí, a gente já teve várias histórias, os meninos do B2K, vários meninos que vieram falando, tipo assim, era pra gente ter isso e tudo foi tirado da gente. De alguma forma misteriosa. Então, se já envolve o Will Smith e o Diddy, é complicado. Outra pessoa que também já falou acusações gravíssimas contra o Will Smith é o Orlando Brown. Sim, o Orlando Brown, pra quem cresceu aí nos anos 2000 assistindo as visões da Raven, consegue se lembrar dessa carinha. Ele fazia o personagem que era o melhor amigo da Raven na série. E ele é um cara, gente, que assim, ele era muito famoso quando ele era criança, por estar em uma das maiores séries teens da Disney. Ele ficou maluco? Exatamente. Pelo que eu não sei! Pelo que eu tô por fora nessa parada da Nickelodeon, mano. A Disney que é um escândalo bizarro também, né? Só que é foda que é sensível, né? Pô, o Bob, assistir isso aí é bizarro, mano. Doideira total. O Orlando Brown veio fazer algumas alegações muito sérias sobre o que o Will Smith teria feito com ele nessa época. E assim, alegações sérias mesmo de abuso, tipo assim, coisas realmente muito sérias. Mas as alegações do Orlando Brown, a galera fica com o pé atrás também. Porque ele é lelé. Ele é lelé dessa ideia, né? A gente fez um vídeo aqui na época do Quairo 7 e tal, falando sobre as visões da Raven. Se vocês quiserem saber o futuro e o que aconteceu com os atores, vai lá entender. Caralho, querendo ou não, tu acabou fazendo um trocadilho foda, né? Querendo ou não, né? Querendo ou não, ela fez um trocadilho foda com as visões da Raven. Quem sabe do que eu tô falando tá ligado. Ele é lelé dessa ideia, tá? A gente fez um vídeo aqui na época do Quairo 7 e tal, falando sobre as visões da Raven. Se vocês quiserem saber o futuro e o que aconteceu com os atores, vai lá entender. Os abusos que eles acabaram sofrendo. Mas o Orlando Brown é o cara que já descobreu algumas alegações controversas na indústria. Principalmente envolvendo a Raven. Eu quero dizer, ela me deu... E eu me deu um rosto. Eu faço o que eu faço. O que é isso, cara? Caralho, eu esperava Cara, eu esperava qualquer coisa, cara Eu esperava ele falar um absurdo Que não é verdade, qualquer coisa Menos isso, cara Que isso, cara Parece um Lucinho Me todo é de bota Caralho, mas eu tenho depressão Meu Deus Ai Ai Exatamente Por que isso não funcionaria para o Whitney? Para jogar louco Por que isso não funcionaria? Oosh, gos, voosh, wa Orlando é brilhante E eu spent time with him Ele é muito inteligente Imagine O que é que tem sido como Para ver esse personagem Por isso long Ele faz as um personagem E o que ele faz online É o melhor que ele faz Ele está falando de verdade? Claro que ele está Mas assim, gente Como a Nath já disse Não tem nada no processo judicial do Diddy Que inclua o nome do Will Smith A gente já falou que a gente fez um vídeo Na segunda-feira Para poder falar mais detalhes Sobre o processo em si E vários nomes foram citados De fato Tivemos mais acusações de coisas que nós não sabíamos antes Por exemplo, o produtor Lil Rod Que participou do último álbum do Diddy Veio ao público Para fazer diversas acusações De que ele mesmo havia sido molestado Por essas pessoas E colocou o nome do Cuba Gooding Jr O ator Cuba Gooding Jr Que fez Jerry Maguire Que fez American Crime Story Do O.J. Simpson Ele é um ator muito famoso Muito conhecido E ele já havia sido acusado antes Desde 2019 Ele vem sofrendo várias acusações De assédios e abusos sexuais Já confirmados Já confirmados Minor offenses Mas confirmados, né? Exatamente Então assim, é uma pessoa Que já vem há alguns anos Sendo acusada legalmente Dessas coisas E o nome dele Tá de fato no processo Então, só pra vocês terem uma ideia Igual a gente falou Não sabemos se Ivan atualmente A gente vai ver outras pessoas No processo Só que, gente Agora, pra finalizar O bagulho de fogo é desse mundo Onde é fumaça a fogo? Então a gente tem que ficar Com o pé atrás sim Se você tá aqui Ai, Ivan Defendendo esses bilionários Assim, com unhas e dentes Gente, assim A gente tem que ter cuidado A gente tem que ter parcimônia Não vamos também Ficar emendando um tanto de coisa Mas Quando a gente começa a ver Um traço de indício Tipo assim Gente, uma pessoa Ter uma foto com o Diddy Não significa nada, tá? Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Calma aí Com essas listas Que tá circulando na internet Cês fica calmo Até porque ele conhecia Todo mundo na indústria Tem que ser político E numa festa do Diddy Não era só da festa do Diddy Que tinha um free coffee, gente O free coffee Acontecia nos submundos Das coisas Da festa Só pessoas muito Importantes ali Pra esse esquema Essa pirâmide de sexual Continuar Sabiam Então não era todo mundo Que tava lá Então uma pessoa tem uma foto Ai, o Lewis Hamilton tem uma foto Calma, gente Só que ainda assim Tem um core de pessoas Exato E tem uma galera Assim que a gente vê Um traço de coisa Não é só que tem uma foto Tem uma relação Muito próxima Anos e anos Anos de rumores Falou, Leonardo DiCaprio Teoria Fotos Coisas que a gente falava O mundo vai atrás de vocês Coisas esquisitas sendo faladas Mas tem que abrir a boca Pra falar o que aconteceu É isso, entendeu? Que a gente consegue Montar em um vídeo De 20 minutos Pra poder falar Pra vocês Coisas que as pessoas Falam há muito tempo Aí a gente pode começar A colocar a nossa mãozinha E falar Hum, isso aqui tá esquisito Vamos analisar mais profundamente Entendeu? Que é o caso Querendo ou não Do Will Smith Então é isso, gente O que vocês acham? Se inscreve no canal Esse vídeo vai comentar As nossas redes sociais E seguir a gente Tudo de sempre É, então Lembrando, né, cara Eu não vou falar isso de novo Vou ter que fazer aqui Novamente O maluco pra vocês É um vídeo de especulação E que a gente tá Vendo Indícios de pessoas Que falam sobre o assunto E que a gente tá 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 E que a gente tá